dar uma olhinha com essa flechinha, olha os patos, encostou aí ó, só salve meu parceiro, boa meu mano, vai apinar daqui? Vamos pro relo? Tem coragem? Quero ver então hein, que aí meu parceiro, tudo bem? Bem, que hora meu mano? Ixi, sei não hein, vocês vão aguentar, deixa eu ver se você está cheirando aí, é serol? Você empina só com serol? Sei não hein, a nossa chilena aqui tá apelando, rapaziada, Iniciando mais um vídeo, mas vai empinar uma flechinha aqui agora mano, do nada, esse parceiro não chegou, vai direto na chilena? Melhor enrolar um pedaço né? Pede, você estava com essa flechinha velha aqui ó, será que sobe essa flechinha aqui pai? Parceirinho encostou, como é o seu nome? Henrique encostou com esse pipa aí ó, você vai colocar da onde? Faz certinho então, vambora, é mas não sei se essa flechinha aqui sobe não parceiro, será que sobe? Tá muito velha não? Ixi, tá toda tarta mano, dá uma errada, mas vamos pro relo né rapaziada, marcha, vamos ver se você vai representar aqui na quebrada do moleque, Ô que quebrada é essa daqui pai? Nove tacuá? Nove tacuá rapaziada, nunca nem encostei aqui mano, deixa eu botar a carne de tira, Tô aqui na nove tacuá com a quebrada dos moleque aqui ó mano, ó, zoou pipa, vixe? Vixe, abriu pipa do parcerio, tem outro pipa aqui ó, empena esse pipa aqui meu parceiro, será que sobe esse daqui? Se não subir dá um jeito, tá certinho, nossa pipa do parcerio rasgou mano, nossa, deixa eu te falar viu mano, mas dá pra colar esse aqui pai, Deixa eu passar uma fitinha rapaziada, ó, ui, mochinha abriu do nada, você falou que sobe, tomou água e sobe, certo meus parceiros? Você pode botar a chilena? Chileninha fia, aqui ó, é a pura, eita foi mal, desculpa, vamos demais, certo meus parceiros? Guardar a carretilinha, rapaziada, no vídeo passado eu quase perdi essa carretilha, esqueci ela no canto, Vamos demais ficar flechando, você tá no alto, tá muito prensa? Subiu o pipão rapaziada, a gente que nem ia subir, o que você tá achando desses pipa velho que a gente tá empilhando? Da hora? Tá da hora esse aí pai? Tá zoado, tá zoado né? Fala a verdade, vai enganchar na árvore, vai enganchar na árvore, faz certinho daqui ó, Amarra aí, tá suave, vamos ver se o Petro vai representar, vai tomar a réla rapaziada Tomar a réla menina pra mim? Ô, pera aí meu parceiro, não sei mais empinar pipa não hein, amarrou pai? Sim, marco então, vamos pro réla rapaziada, do nada não vai tirar um réla aqui não, ó Sabe muito pipa aqui parça? Pouco Tu conhece o shopping de Itacoa? Eu moro lá perto Tá, pra lá é só, hein? É, no festival né? Toda hora Você já empinou de lá? Já, minha casa é abertona, tem um monte de pipa Cai um monte de pipa lá? É da hora né? Eu nem sobe toda hora Faz certinho rapaziada Tá mano, lá você ainda não tá valendo ainda não hein? Marcha tropa, já deixa bastante like no vídeo, do nada não vai tirar um x1 Esse vídeo aqui nós... Eita, engaixou a flechinha do Pets E agora? Eita, pleura Cortou a... Cortou a bananeira já Será que tá boa a chilena? Mas é isso Cortou a bananeira aqui a chilena Tá certinho Cortada, achei que ia ficar presa Deixa eu segurar pro si, parceiro Vai Mano, é melhor levar ali ó Se eu levar desse lado aí, parça Ó a nave O que que eu levo ali? Tá zoado, essa daqui não tá subindo direito nenhum, rapaziada Vamos ver se agora vai subir Vai, faz certinho Olha, é melhor fazer um furo desse lado aqui ó Já tá com furo Nossa, Pipinha ficou ansiável, parça Não tá chave, né? Ó Faz certinho Faz certinho Tá, pô Não, desse lado não precisa furar não Já era Você furou dos dois lados, vai continuar a penso Vai não Vai ficar o mesmo bagulho Não, vai ficar a penso agora Se você furar só de dois lados, o bagulho vai ficar a penso agora Era pra você furar do outro lado, só, parceiro Ó Pra que esse pipão tava velho Não dá uma olhada Com a nave Vai, faz certinho Ixi Que falar Esse cara aqui tá dando trabalho danado Aí, afunda lá naquela rua Afunda lá Descarrega, descarrega Olha lá, olha lá Chega aí pra desembolar Aí, vamos tentar desembolar Ixi, rasgou mesmo É agora Vou tentar fazer a cirurgia nele Calma aí, vamos tentar fazer a cirurgia Grava aí, segura aí Aí, tropa Eu vou tirar as fica que já tem nele Vou utilizar ela, hein Não dá um lado Ó Vai dar bom? Acho que vai Vamos ver agora Nossa Ficou novo Ficou novinho Ficou certinho Cadê? Vamos falar pra ele puxar Puxa aí Ficou novo Ficou certinho Desenrolamos Bate aí Desenrolamos, rapaziada Ficou novo, pipa Vambora Ficou novo, pai O que você fez? Meti fita Não tinha fita Dele mesmo Arranquei a fita dele mesmo E botei nele mesmo Quebra aí, quebra aí mesmo Aí, faz certinho Ó o vento Tenta fazer ele ficar no alto Cara, parece que essa flechinha aqui foi pra guerra Olha o tanto de tiro que tem nela Olha o tanto de tiro que tem nela Dois furos aqui, dois furos aqui Furos no meio Essa foi pra guerra Agora não tem mais vento Agora ela tá melhor, né? Arrumei certinho, rapaziada É o carro chefe arrumando Agora não tem mais vento Cara, o do parcerzinho vai enroscar lá, eu acho Olha lá Olha o calor Lindo O dele toda hora ir embora Não, o dele tá suave, o dele ainda sobe Aí, já pede pra ele levar o seu também Olha o moleque, subiu certinho Aí, já vai pro relo quando subir Aí, já vai pro relo, faz certinho Faz certinho Você pega a biola, né? É credo Nem esperou, hein, pai Ai, já ficou Só Vai, vai no relo baixo Já que essa flechinha velha não sobe Vai no relo baixo Aí, ó, faz certinho Vai, vai Ninguém tá morrendo Vai, vai de novo Vai no relo baixo Eita, plena Vai, vai Vai no relo baixo Opa, pegou o estirante Pegou o estirante Aí Pipinha foi É, mano Só tem que pavé Hoje eu não fazia nada Qual dos dois tá mais Qual dos dois tá mais, velho O Pipa ou a flechinha? Acho que é o Pipa O Pipa, você acha? Aham Qual que tá mais do lado, pai? Você acha? O Pipa O Pipa Essa flechinha aqui também fala pra você, mano Parece que ela tava na guerra Cheia de furo Aí, vai de novo Mais um relinho, vai Aí Foi que foi Marcha, filhote O tempo tá horrível aqui, rapaziada Você ainda curtou três vezes o moleque Brincando Agora chega o ventão, ó Olha o ventão agora Agora essa flechinha sobe Eita, plena Quer tentar subir de novo, a flechinha? Não Marcha? Marcha, trono Gravei um vídeo de resenha com os parceiros aqui, ó Tamo junto, hein, meu mano É nice Vídeo passado vocês viram Nós tava sem fazer nada lá na mecânica E nós falamos Mano, vamos pinar a pica Nós ficou aqui Os parceiros encostaram também Mas tiramos uma resenha Por mês, meus parceiros Então, deixa bastante like Se inscreve aí no canal Pra gente chegar logo Em meia milha Demorou? Deixa bastante like aqui no vídeo Se você gostou da resenha Meta de like nesse vídeo É dois casinhos de like Vocês conseguem Olha, vocês colocam aqui de câmera, hein Deixa eu dar um salve pra câmera Essa salve E marcha, rapaziada A menina e a nana tá na casa Manda um forte abraço pra vocês Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E é nice Marcha, filhote Marcha Vambora O bagulho levantou o carro Do meu irmão aí Falar pra você, mano Não tô entendendo nada Você entende desses bagulhos de mecânica? Não Não tô entendendo nada Não sei de nada Do nada o carro já tá no alto Tô rodando o chão Falar pra você, rapaziada Esses bagulhos de mecânica É complicado Dá pra entender nada Aí, duvido Você passar por baixo Não, é zoeira Ô, para de andar embaixo, filhão Olha que moleque danado Como que é embaixo do carro? Com brisa Olha o brisa como é embaixo do carro, né É E é o novo esse aqui? Não é não Esse é o escapamento novo, Juan? Olha, trocou Faz ardinho Mano, olha o tanto de coisa Que vai embaixo de um carro, rapaziada Olha o brisa, né, mano Muita coisa tem embaixo do carro Olha isso O carro é fácil Só montar Aí, você tinha coragem de virar mecânico? Não Você não gosta, não? Não Por quê? Porque não Eu ia gostar de ser mecânico, eu acho De moto De moto O moto acho da hora, rapaziada Desbadeu É certinho Eu acho que você tem o carro, rapaziada Eu acho que você tem o carro, rapaziada Eu acho que você tem o carro, rapaziada